Ai amor, para a semana eu estou morrendo de dor de barriga. De novo? Essa mulher agora toda pedindo que sai de casa é se cagando. Ai, ela está me cagando. Ai, 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 ai. Só me faz vergonha. Que raiva. Quer saber? Eu vou é deixar essa cagona aí. Só para deixar para cagar. Eu nunca vi uma mulher tão cagona. Eu vou é pegar essa moto e sumir no mundo. Ela nunca mais vai me ver e nem ver essa moto para ela aprender. Que ódio. Mulher vê só faz vergonha a gente. Que está aí cagona. Ai, meu Deus, minha moto. Ele foi embora, foi com minha moto. Fala, minha Nossa Senhora. Como é que eu vou chegar em casa agora? Ai, que raiva. O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver se o celular está pegando na área. Ah, agora eu vou ligar para a polícia. Alô, da polícia? Eu fui roubada. Meu namorado roubou minha moto. Eu estou indo para casa, viu? Eu moro lá no bairro Batalhão. Na rua de cima, viu? Pois está bom. A pessoa tem que saber com quem se relaciona. Porque a gente pode cair uma cilada, né, gente?